E vamos para mais uma notícia aqui do canal Tudim Reality, deixa eu te contar o que está rolando lá na fazenda. Na tarde de hoje, a Babi conversando ali com o seu grupo, Fernanda, Zaque e o Zed Love, eles estavam comentando sobre a briga que teve hoje envolvendo os quatro. E aí, Babi, ela aconselhou os seus amigos a não perder a linha e sim manter a calma para fazer o adversário que vai perder a linha e ser expulso. Olha só o que a Babi disse, não vamos exaltar a voz, fica de deboche. Sabe o que a gente tem que fazer? Elas perderem a linha para ser expulsas. Não é a gente que tem que perder a linha, são eles. Aí o Zed Love disse, eu não vou agredir ninguém. Zaque disse, eu também não. E aí Zé disse, sobre a linha, da maneira para mim, eu vou fazer o possível para me defender. Eu não vou perder a linha, mas se for para me defender, eu vou perder sim. Mas ele disse que também não quer fazer agressão com ninguém, que ele não vai agredir ninguém, que ele vai conseguir manter a calma. Mas e aí, gente, o que é que vocês acharam disso que Babi falou para os seus amigos ali, né? Eles não exaltar a voz, não ficar de deboche para fazer com que os outros sejam expulsos. Será mesmo que isso vai acontecer? O que vocês estão achando do jogo dela, desse grupo aí? Zé Love, Isaac, Fernando e Babi. Estão gostando? Estão com ele? Comenta aqui e até o próximo vídeo. Tudo em reality te trouxe mais uma notícia. Se você gostou, então vai se inscrevendo, deixando seu like, ativando o sininho para receber todas as notícias e também comentando muito.